Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Habe fazer isso? Me mostra um memão. Vamos, ganjaria e atua aqui. Vamos também, vamos lá. Amor... A gente está pensando por é, Então, lá de baixo. Você é a mão. Você... Você está com a cabeça. Você tem que transformadoras. Então, você vai dar um peda para você. Você vai dar um peda para você. Senhor, o Senhor meu querido, a vida é a palavra, então você vai dar um peda. Então, você vai dar um peda. Então, você vai dar um peda para você. Maldemar, Maldemar, Baba Sahaja Alam. Murgi Murug Jaaka Ishabi Hala. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 enabled Eu disse que o meu filho não foi embora. O filho não foi embora. O filho não foi embora? Você disse que eu não me lembro? Como você faz isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Bacau! Bacau! Quem é a chua, mãe? Bacau! Bacau! Quem é a chua, mãe? Bacau! Quem é a chua, mãe? Bacau! Estou aqui muito do marraba, tá? Bacau! 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 Mal, vocês não entendem que vocês como vocês não entendem? Não, eu não prometi isso... Você quer que eu fale como vocês? Eu quero dizer isso... Você quer que você tenha tantos e não tenha tantos histópidos. Eu prefirmo a sua vida. Faz isso, eu sei, ainda é... Eu gostei de você que você gostou. Eu digo que é isso aí... Eu não quero dizer... Eu... Eu não sei se você não quer ver com a minha mãe. Eu sou lhe só típico. Você quer me dar uma coisa boa? Sim, eu amo você. Amém.